Bom bom, pelo amor de Deus, bom bom. Bora, tio Niko, bora, tio Niko. Calma, calma, devagar, calma. Calma, calma. Aê, balançando, balançando. Calma. Bom bom, pelo amor de Deus. Bom bom, pelo amor de Deus, bom bom. Meu Deus. Que diabo é isso? Caiu feito uma galinha, que diabo é isso? Tu disse que ia chocar e tá chocando feito uma galinha. Ô, bom bom, pelo amor de Deus. Tu disse que ia chocar e tá chocando feito uma galinha, rapaz. Pelo amor de Deus, mal começou. Não deu nem tempo, Jesus amado. Meu Deus do céu, calma. Meu Deus do céu, calma. Calma, calma. Calma, bambam. Calma. Meu Deus do céu, bambam. Bambam desiste, sai daí, bambam. Bambam, pega, pega. Dá a primeira, bambam. Dá o pé e sai correndo, bambam. Bambam, bambam. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma.